Nós sabemos que uma vez eleito, Haddad considerará indulto para Lula ou colocará em liberdade, bem como os demais, condenados nessa operação Lava Jato. Ele acabará com a operação Lava Jato, será a volta da corrupção no Brasil. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato. Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato.